Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paula Jardim. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. São 95 de 366 dias. Gente, no mês de março eu comecei a fazer uma reflexão sobre a Bíblia, um devocional diário. E nesse mês de abril eu tinha decidido parar com a reflexão da Bíblia até eu receber uma nova direção para eu continuar com a reflexão diária. E essa direção vem direta de Deus, então eu vou continuar. Quem sou eu para falar da Bíblia? Mas vamos lá, eu vou falar do meu jeito, do jeito que eu entendo, mas eu vou continuar também com o livro Quem Pensa Enriquece. Então eu quero convidar você para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém se você quiser. Hoje, o nosso título é Atentando a Direção de Deus. Leia Jeremias capítulo 37, 38 e reflita. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 37, versículo 1 e 2. Essa mensagem, essa passagem, parece roteiro de filme. Inclui perigo, coragem, traição, drama, guerra, intriga, política. As tensões permanecem em alta temperatura, numa grande cidade sitiada. Nosso herói Jeremias talvez não viva para o ver outro dia. Por forças especiais comandadas por Ebed-meleque, o Etíope tiveram de realizar um grande resgate ousado. Fora dos muros, os poderosos babilônios esperam pelo colapso da cidade. Quando e como Jerusalém cairá? Deus permitirá que isso aconteça? Quando chegar o fim, quem ficará de pé? Por que ninguém dá ouvidos ao único profeta que fala por Deus? Ele é um homem bom. Podemos ver isso claramente. Por que eles não veem? Podemos ver certas coisas nesta cena do Antigo Testamento, porque temos visão do todo e acesso a outras informações. Mas, quando você se encontra em meio à situação, as coisas nem sempre são tão claras assim. À medida que a nossa história se desenrola, há momentos em que é óbvio a quem devemos ou não escutar. Em outros, isso não é tão claro. Algumas vezes damos atenção, outras não. O diretor do filme de nossa vida nos dá apenas a informação necessária para nos fazer andar pelo caminho certo. Durante a viagem, o enredo pode trazer surpresas, mas Deus não é surpreendido. Tudo faz parte da história. Ele orienta, dizendo onde devemos ir e para que a história se desenrola como deveria. Só temos de prestar atenção. O rei Zedequias pedia a Jeremias o conselho de Deus, mas ao recebê-lo, não o colocava em prática. O rei queria saber, mas não se dispunha a fazer nada com este conhecimento. Quantas vezes suplicamos a direção de Deus e por não gostar do que ouvimos, decidimos agir por conta própria. Ao pedir orientação a Deus, peça-lhe também que lhe dê ouvidos para ouvir a vontade e força para seguir suas instruções. Diga, Deus, por favor, mostra-me o que fazer e capacita-me para colocá-lo em prática. Entenderam? Quando for pedir direção a Deus, peça para que Deus abra os seus ouvidos. Peça sabedoria, discernimento, entendimento e para que Deus abra os seus ouvidos para que você possa ouvir. É fácil ouvir a voz de Deus? Não. Não é fácil. Mas, nós temos que pedir para que Deus abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e entender que aquela voz é a voz do nosso Paizinho Celestial. Gente, então, essa foi a reflexão de hoje. Atentando a direção de Deus, que eu vou ficando por aqui. Se você está gostando da minha reflexão, hoje é dia 4, estou voltando com essa reflexão diária da Bíblia. Vai ser diária, tá, gente? Gente, eu estou voltando hoje, dia 4 de abril, com a nossa reflexão diária. E se você está gostando, deixe o seu like para eu saber que você está gostando. E o mais importante, leia Jeremias, capítulo 37 e 38. E entenda, peça direção a Deus. É fácil entender, não é fácil. Mas peça direção a Deus que as instruções que ele tem para a sua vida é diferente da que ele tem para a vida do outro. Então, você tem que pedir a direção para você. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo. Ah, ouça o meu audiobook que eu estou fazendo aqui com o livro do Napoleon Hill. Vamos expandir a nossa consciência, gente. Eu dou umas engasgadas de vez em quando para ler, mas como eu já estou lendo, então eu vou ler junto com vocês. Vocês vão ler comigo aqui no canal. Quem pensa enriquece. Então, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.